Pelo menos eu não vou sair triste desse vídeo... Ah, não, aí... Pelo menos eu não vou sair triste desse vídeo... Ah, não, aí... E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Piano. Gente, como vocês podem ver no título, eu tô trazendo um vídeo completamente diferente aqui no canal, tá? A partir de hoje, ó, nós estamos hoje no dia 25 de agosto de 2021, beleza? A partir de hoje eu vou começar a trazer vídeos de entretenimento pra vocês. Então, não vou ficar só dando aula, né? Vamos falar de assuntos mais engraçados, né? Vamos descontrair um pouco também, até pra dar aquela aliviada, né? Então, gente, eu inventei uma brincadeira que veio na minha cabeça, tá? Não sei se alguém já... Provavelmente alguém já deve ter feito isso, mas é o que veio na cabeça agora, né? O que que vai ser? Eu vou sortear uma letra do alfabeto, tá? Vai ter na telinha aqui uma roleta, né? E aí, o que que vai acontecer? Eu vou sortear a letra e eu vou ter que tocar uma música que comece com essa letra, né? Então, por exemplo, sorteei a letra D. Sei lá, eu posso tocar Descobridor dos Sete Mares do Tim Maia, né? Eu posso fazer o arranjo com a melodia ou eu posso fazer só o acompanhamento e o canto. Tanto faz. O importante é que eu toque. E eu tenho que tocar pelo menos uns 10 segundos da música, tá? 10, 15 segundos. Eu não posso também só tocar um acorde e falar que eu toquei, beleza? Então, é isso. Outra coisa. Eu queria muito, gente, trazer algum outro pianista pra disputar comigo. De repente, colocar no cronômetro, sabe? Só que é muito difícil, né? É difícil achar gente que toca piano assim tão facilmente, que possa vir aqui, sabe? Então, pra não ficar sem fazer o vídeo, eu vou brincar comigo mesmo. E outra. Eu não tô sozinho, né, gente? Vocês estão aqui comigo, né? Então, vamos dar risada junto? Então, eu só vou pedir um favor pra vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de conteúdo. Me falem. Eu preciso muito de coração que vocês me falem, tá? Se você gosta, fala assim, Caio, traz mais vídeos assim. Eu gostei, tá? Se você acha que não combina muito, não fica legal, fala pra mim. Mas, por favor, gente, comenta, tá? Até pra eu ficar mais feliz e eu saber que vocês estão assistindo o vídeo, beleza? Vamos lá, então. Uma regra, tá? Eu não vou fazer corte, tá? Esse vídeo não vai ter corte, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos supor que eu tirei uma letra super complicada. A letra X, por exemplo, que é uma letra super difícil. Eu não sei se eu vou conseguir achar uma música com X, tá? Mas aí o que vai acontecer? Eu não posso cortar o vídeo. Se tiver corte nesse vídeo é porque eu trapaceei. Eu não posso cortar, tá? Então, o que vai acontecer? Corte, assim que eu digo, a partir do momento que começar a brincadeira, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Eu vou ficar o tempo que for. Nem que eu fique 10 minutos, 20 minutos pra lembrar a letra. Mas eu vou lembrar, tá? A não ser que seja realmente uma letra impossível, tá? Beleza? Combinado? Então, vamos lá. Vamos rodar a roleta aqui. Vamos ver qual que é a primeira letra, ó. Tô fazendo aqui a maracubanga aqui já pra dar certo. Vamos lá. Girar. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Opa, 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 opa. Letra E. 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 Letra E. Eu navegarei no oceano do Espírito E aí adorarei ao Deus do meu amor E aí vai indo, né? Beleza? Valeu, né? Eu navegarei. Tá? Vamos lá. Próximo, ó. Já comecei bem. Já comecei com moral, já. Tô representando a academia de piano. Academia de piano é... É a melhor de todas. Vamos lá. Ai, meu Pai do Céu, o que que eu ouvi falar? Letra U. Letra U. Letra U. Nossa, meu Deus. Letra U. É que assim, se fosse banda, eu ia tocar U2, por exemplo, mas... Com a letra U. Tá valendo, gente. Eu não vou cortar o vídeo, tá? Podem ficar rindo da minha cara aí, mas não vou cortar. Letra U. Uh, vamos lá. Palavras com U. Urso. Uva. Ai, ai, ai. Meu Jesus do Céu, né? Tava indo tão bem. Já comecei com aquela moral. Letra U. Letra U. Under... Hmm... Tô tirando de ouvido. Under a Glass Moon do Dream Theater. Banda que eu faço cover ainda, só que aí essa música a gente não toca ainda. Tá? Beleza? Under a Glass Moon. Pode consultar no YouTube quem não conhecer. Tá? Vamos pra próxima. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, não, 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 não. Uau, gente, pelo amor de Deus, né? W. 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 Vamos lá pro inglês. Vamos pro inglês. Brasil... É BR, eu não vou nem arriscar. Vamos pro inglês. Música que começa com W. Haha. Haha. Wake me up when September ends. do Green Day. Lembrei. Vamos lá. Próxima. Musiquinha da roda. Ah, não. De novo, não. Ah, gente. Não. Mas, ó. Não. Com a mesma letra é vacilo, né? Com a mesma letra, gente? Não vale com a mesma letra, né? Vamos pular? Vamos pular? Eu mereço, né, gente? Pular? Eu vou tentar, vai. Só pra falar que eu não tentei, mas eu já acertei com a letra U, hein? Vamos ver. Se não, eu vou pular. Eu mereço essa, né? Não! Deixa eu ver. U. Letra U. Letra U. Gente, eu vou pular. Vou pular. Vai. É justo, né, gente? Vai. Eu já acertei essa letra. Vamos lá. Que a letra U, ela é meio complicada, né? Ó, ainda vou tentar mais um pouco. Deixa eu pensar. Vamos lá. Vamos refletir. Letra U. Música com a letra U. Eu toquei a Under a Glass Moon, do Dream Theater. O que eu poderia tocar mais? Será que do Dream Theater tem outra música? Começa com U. Não, vou pular, gente. Vai. Vamos lá. Senão o vídeo também vai ficar muito longo. Você não é tão bom assim. É um fracassando. Roda, roda, roda. Roda, roda. Sai daí, meu. Vai pra lá. Ah, gente. Letra Q. Q. Não. Complicado, né, gente? Eu não tenho sorte com essas coisas, viu? Letra Q. Q de queijo. Q de coalhada. Q. Letra Q. Nossa. Me veio uma música na cabeça, mas não começa com a letra Q. Letra Q. Nossa, que coisa. Letra Q. Não sei. Gente do céu, que coisa, hein? Que. Meu pai do céu, gente. Vou ter que pular. Ó, eu comecei. O que aconteceu? Eu acertei duas, certo? Eu acertei. A letra E. Eu navegarei. E eu acertei a letra U. Under a Glass Moon. Então eu tô com dois pontos, tá? Aí eu tirei a letra U de novo. Só que vamos considerar, então. Eu sou tão bonzinho com vocês, né, gente? Me dá essa colher de chá também. Eu esqueci de falar nas regras isso, tá? Tirar a mesma letra não vale, né? Mas assim, ó. Tirei a letra U. Tentei e ainda não consegui. Beleza. Tô com dois pontos. A letra Q. Eu realmente não sei, tá? Então eu perco um ponto, tá? Vamos fazer dessa forma também pra ficar justo, né? Vamos lá. Então agora eu tava com dois pontos, só tô com um ponto agora. Vamos lá. Ó, letra E de novo. Né? Eu já tinha tirado a letra E. Eu navegarei. Deixa eu tentar recuperar o meu ponto, tá? Eu vou tentar recuperar o meu ponto com a letra E. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu te devoro do Djavan. Então eu ganhei meus dois pontos de volta, tá? Vamos lá. Retomar. Seria tão legal se tivesse alguém aqui, né? Pra brincar comigo. Ah, não é possível. Ah, tá. Beleza. 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 C. Canon. Canon em D, né? Beleza. Vamos lá. Acertei. Tô com três pontos agora, hein? Vamos lá. Girar. Tuts, 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 tuts. A música da roleta. Tuts, tuts, tuts. Letra D. D. D de dado. Vamos lá. Vamos lá. D. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Tá? Vamos lá. Letra D. D. Gente, até agora não cortei o vídeo, hein? Cês tão de prova, hein? Letra D. Letra D, meu Deus do céu Letra D D Vamos lá, vamos lá, vai dar certo, vai dar certo Letra D Então, por exemplo, sorteei a letra D Sei lá, eu posso tocar Descobridor dos Sete Mares do Tim Maia, né? Deixa eu pensar Meu Deus do céu, como é difícil essa brincadeira, gente Na hora que eu pausar o vídeo, na hora que eu desligar o celular Nossa, eu vou dormir descobrindo um monte de música que começa com a letra D Só porque eu tô gravando eu não vou conseguir Mas vamos lá, vou tentar, tem que ter persistência Aqui tem coragem Vamos lá, D, letra D D de dado O que mais tem com a letra D de palavra? Dinamarca Eu tô com três pontos, né? Bom, se caso eu quiser desistir da letra D Eu posso desistir e aí eu entrego um ponto meu Mas vamos lá, eu vou persistir Não vou desistir não D D Meu Jesus, vamos ver, letra D D de dado do labela D de Dinamarca D Gente, música que começa com a letra D Não Letra D Tem um milhão de músicas que começam com a letra D O problema é lembrar na hora, né? D D D Letra D Gente, eu vou pular Perdi um ponto, tô com dois pontos Se eu lembrar depois com a letra D eu toco pra vocês É burrico Roda 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 a vinheta Roda a roleta Vamos lá Ah não, gente Eu não tenho sorte, meu Eu não tenho sorte Mas vamos lá Eu não vou desistir, meu Não vou Letra Y Ah não, eu ia falar We are the champions Mas o I é com o W Nossa Eu tinha pegado o W, não tinha? Mas Agora eu não lembro se eu acertei ou não com o W Já tô ficando doido já Mas vamos lá Y Já sei You are so beautiful To me You are so beautiful To me Can't you see You are so beautiful Do Joe Cocker Beleza? Recuperei meu pontinho Então eu tô com três pontos agora Isso é o bichão mesmo, hein doido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa, opa, opa Letra A Letra A, hein? Boa, gostei Não sei se eu já peguei letra A Mas gostei Vamos lá Letra A é boa Mas dá branco Mas é boa Letra A A Vamos lá Eu sei uma Mas eu não lembro como que toca Então eu não vou arriscar Relaxa Eu vou conseguir Letra A Tem a maré do Roupa Nova Mas eu não lembro como que toca Vamos lá Vai dar certo É Nossa, gente Como é difícil Música Se fosse banda Tem um milhão Mas música Com a letra A Avô Raia Do Zé Ramalho Eu não sei a letra Velho Cruz Ah, não vou saber a letra Ah, não Avô Raia Eu não sei nem se é com A Deve ser com H, né? Não sei, gente Acho que deve ser com A sim Mas eu não sei Eu não lembro Eu não lembro nem da letra da música Tá A Vai dar certo Vai dar certo Não Gente do céu Como que eu não tô lembrando De uma música com a letra A Não é possível isso Não, eu tô espantado Meu Deus do céu Letra A A Eu tô cumprindo com a minha promessa, gente Eu não vou cortar o vídeo, tá? Se eu cortar o vídeo Vocês vão falar que eu tô trapaceando Eu não vou cortar Pode passar alguém aqui Na frente do piano Eu não vou cortar o vídeo É... Letra A Vamos lá Letra A Letra A Ah, tem a Aerosmith Poderia tocar um monte de música da Aerosmith Mas não é banda É nome de música A letra A Tem a Maré do Roupa Nova Mas eu não vou lembrar Não vou lembrar Não vou lembrar Não adianta A letra A Nossa, meu Deus do não A letra A é a mais fácil que tem Hum... Asa branca do Luiz Gonzaga Acabei de improvisar Mas lembrei Deu certo, né? Vamos pra próxima Quatro pontos, hein? Será que eu consigo chegar em dez? Não sei, vamos ver N N N N Vamos lá N Concentração Letra N Letra N, gente Letra N N de navio Vamos pro inglês Vamos pro inglês O que tem com a letra N? Letra N Letra N Letra N N Ah, já sei T Não sei T T Amém. Nouveau Bianchi, não sei falar italiano, mas é isso. Ludovico Einaudi, inclusive essa música eu vou colocar lá no curso logo, logo, hein. Vamos pra próxima, vamos pra próxima que tá ficando interessante. Tô com cinco pontos, acho que é isso, né, cinco pontos, vamos lá. Letra, letra F, F de faca. Força e Vitória, acho que é Padre Marcelo. Todo joelho se dobrará, na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na, na-na-na. Calma aí. Porque Jesus Cristo é o Senhor. Ó. Nada poderá me abalar, nada poderá, na-na-na-na, na-na. Lembrei, né, a letra tá mais ou menos, mas eu lembrei. Força e Vitória, beleza? Será que tem mais alguma pra humilhar vocês? Ó, tô com seis pontos, né? Eu tô querendo, pelo menos, fechar esse vídeo com dez pontos. Será que eu consigo fazer mais uma? Com a letra F? Faroeste e Caboclo, mas eu não sei tocar. Nem conheço a música, não gosto muito de Legião Urbana. Vamos lá, vamos pra próxima, vai. Girar. Tuts, 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 tuts. E. E é boa, hein? Letra E é boa. Eu tinha falado eu navegarei, né? Tô com seis pontos. Vamos colocar agora o seguinte. Eu sei uma, mas é que ela vai ficar... Vocês não vão conhecer, vocês vão falar que eu tô trapaceando, mas qualquer coisa eu toco ela. Deixa eu ver uma mais famosa. Uma mais famosa. Ah, eu tinha tocado Djavantami, né? Eu te devoro, pode... É verdade. Tem bastante música com a letra E, né? É... Vamos ver. Vamos lá, letra E. Tô com seis pontos. Quero fechar com dez, pra terminar o vídeo. Letra E. Porque se eu pular a letra, eu perco um ponto. É assim que eu tô fazendo, né? Então eu não quero perder ponto. Letra E. Ó, tem a Endless Sacrifice do Dream Theater. Tem... Ah... Enemy... Ah não, mas aí é com a letra T, esquece. Letra E. Gente do céu. Letra E. Nossa, mas como dá um branco essa brincadeira. Meu Deus do céu. Quanto... Nossa, eu já toquei um milhão de música que começa com a letra E. É uma letra simples, né? É uma letra comum. Letra E. E. Difícil, né? Aqui é raiz, gente. Eu não tô cortando o vídeo não. Aqui é... Por isso que vai ficar bom no vídeo, mas... É... É pra dar risada mesmo. É pra vocês rirem da minha cara. Ah! 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 Eu quero parar! Ah... Letra E. E. Eu nasci Há dez mil anos atrás Nossa, eu sou muito desafinado E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais How Seixas, eu nasci há dez mil anos atrás Tô com sete pontos Vamos lá, tá chegando no dez, hein Eita, nós Pelo menos eu não vou sair triste desse vídeo Ah, não, aí Pelo menos eu não vou sair Triste desse vídeo Ah, não, aí Ah, gente, não Parece que é coisa Eu tô com sete pontos Falta três pra chegar no dez E eu acabar o vídeo Aí vem uma letra X Shot dos milagres Só que eu não sei tocar E nem sei a letra Se eu soubesse a letra Eu poderia inventar um arranjo aqui E pronto, mas Eu não lembro Ah, pra cego ver Milagre acontecer Fala mansa, né Shot dos milagres Mas Eu preciso saber tocar, né Eu preciso saber a letra também X Scott Joplin Não tem nenhuma música com X Música erudita Não tô lembrando de nenhuma com X agora É, gente Vou ter que perder um ponto, tá Nossa Tava com sete pontos Agora eu tô com seis de novo Meu pai do céu Vamos lá Vai dar tudo certo Ó lá Vai vir uma letra boa Vai vir uma letra boa Ai meu Deus do céu Y Tá, já sei Peraí Peraí Que sítio Tenta lembra You are not alone You are not alone I am here with you I am far away I am here to stay Michael Jackson Never say goodbye Someone tell me why Do you have to go And leave my words so cold Cause I am here to never Michael Jackson You are not alone Beleza? Recuperei meus set pontos Não consegui cantar direito Porque eu não lembro a letra E eu também não sou cantor, né gente Só tô quebrando Só tô brincando aqui com você Ah não, de novo não Ah gente, letra V Eu não vou acabar esse vídeo nunca Meu Deus, vai dar 40 minutos de vídeo Letra V Eu tô com sete pontos Podia ter falado que era só cinco, né Que eu precisava V Vamos lá, vamos lá Sem desanimar Persistência É guerreiro Academia de piano é pros fortes, né Pros fracos Aqui tem coragem Vamos ver Letra V Letra V Já sei Vem, vem, vem Espírito Santo Ó, a música de igreja tá me ajudando, hein Transforma minha vida Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero renascer Quero abandonar-me em seu amor Encharcar-me em teus rios, Senhor Não derrubar as barreiras do meu coração Vem, 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 vem Espírito Santo Arpa cristã Música católica, tá Vamos lá Tô com oito pontos, hein Tô quase acabando Tô quase acabando Não, não De novo, não Aí, aí Vai, 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 vai G G Tô com oito pontos, hein Letra G Letra G G de Goiaba Como assim? Não entendi G Da minha banda favorita Gotthard Mas é a banda Não é a música G Go Garota de Panema, hein Mas eu não lembro Nossa, eu não lembro da letra, gente Dá um branco essas horas G G Vamos lá, vamos lá Vai dar tudo certo Tá quase acabando o vídeo Letra G Deixa eu até ver se tá gravando, né, gente Que é tanto tempo que eu tô aqui Ah, tá tudo certinho, sim Letra G Galopeira Letra G Tá, calma aí Letra G Tô com oito pontos Letra G Vamos lá Vai dar certo Vai dar certo Lei da atração Eu vou conseguir Letra G Ah Letra G Deixa eu pensar Gente do céu Eu lembrei com a letra K Vocês acreditam que eu consegui lembrar uma música com a letra K? Agora com a letra G A gente sabe tocar um milhão de música Mas na hora da brincadeira você esquece tudo Letra G Nossa Eu não quero eliminar meu ponto Senão eu posso me ferrar Porque se eu perder um ponto agora Pode ser que pegue uma letra W Uma letra Y Aí eu vou perder mais ponto ainda E eu já percebi que essa roleta aí Ela tá contra a minha pessoa, viu Letra G Letra G Calma aí, pessoal Letra G Meu Deus do céu Perdi um ponto Tô com sete pontos de novo Não Você é burro, cara Que loucura Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor L, L Só de pensar que nós dois éramos dois Eu, feijão, você, arroz Temperados com sazon Só de pensar na praia E você de mini saia Dando bola para o alemão Lá vem o alemão Mamonas Assassinas Tô com oito pontos de novo Vamos lá Agora eu vou terminar esse vídeo Tenho coisa pra fazer ainda Vamos, vamos, vamos B B Eu não vou dispensar essa letra Jamais Porque essa letra é sagrada A letra B Vamos lá Gente do céu Gente, não é zoeira Olha, eu tô falando sério pra vocês Eu sei um milhão de músicas Vocês não tem noção De quanta música que eu sei Na hora que você vai fazer a brincadeira Você esquece Você simplesmente esquece, tá? Música Da próxima vez eu vou fazer banda Ou compositor que comece com a letra Porque música é mais difícil de pensar Vamos lá Letra B Uma música que comece com a letra B Balão Mágico Sou balão Ai, eu não lembro como Ai, eu preciso cantar também, né? Eu não lembro da letra Sou feliz Sou feliz É, eu não tô achando o tom Sou feliz Por isso estou aqui Vem, vamos No seu balão Tá? Valeu, né? Sou feliz Por isso estou aqui Gente, eu tô muito desafinado hoje Sou feliz Sou feliz Por isso estou aqui Vamos todos embarcar nesse balão Não lembro da letra Vamos todos embarcar nesse balão Beleza Tô com nove pontos agora, hein? Será que eu mudo de letra? Vou mudar de letra, vai Pra dar mais emoção Será que eu tô com tempo ainda no vídeo? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quarenta Tô Tô com tempo ainda Nossa, esse vai ser o vídeo mais longo da Academia de Piano Vai ser mais longo do que o vídeo do Scott Joplin H Hello Lionel Rich Espera aí Não lembro da letra Não lembro da letra Eu tô colocando ela no curso Por isso que eu lembrei Eu tô inventando aqui, tá? A letra Mas, ó, pra vocês não falarem pra mim Ah, Caio, você inventou tudo e não valeu? Tem outra Heal the world Do Michael Jackson Heal the world Making a better The world Making a better place Lá menor com sétima For you and for me There are people dying, dying Não lembro Heal the world Making a better place For you and for me And the entire human race There are people dying If you care not for the living Make a little Make a better place For you and for me Beleza, pessoal? Então, ó, consegui, tá? Eu poderia continuar? Poderia, mas já tá dando 35 minutos Então eu vou parar o vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado, gente Comenta aqui se vocês querem mais vídeos desse tipo E assim, eu sei que ficou muito longo, né? Então da próxima vez eu vou tentar fazer de um jeito mais resumido, beleza? Esse jeito só foi um experimento E quem assistiu até o final, ó Comenta no vídeo Comenta aqui embaixo o que eu fiz no final, ó Sei lá Ó O que eu tô fazendo agora? Comenta aqui embaixo pra eu saber Que você assistiu até o final, beleza? Valeu, pessoal Um grande abraço O que eu tô fazendo agora?